38 agentes estão realizando o trabalho de vistoria em Pato Branco nas moradias, levando orientação e buscando eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. No município, os últimos dados preocupam a equipe de endemias. Estamos preocupados agora com o ano epidemiológico nosso, que começa no final de setembro e vai até abril, que é o ano onde existe um aumento significativo das temperaturas e fica mais propício para a polisferação do mosquito. E nós fizemos um levantamento de índice larvário no município agora alguns dias atrás e foi um índice de 1,6%. Então esse índice é um índice de alerta, onde nós estamos preocupados com o risco de epidemia no município por questão dos cuidados das residências, comércios e terrenos baldios hoje. Novos casos de dengue foram registrados neste ano na cidade. Nós já temos quatro casos autóctones, que são mosquitos contaminados do município. Nesse ano epidemiológico, já até agora nós temos esses quatro casos. Então por isso que redobra a preocupação nossa com o município em questão à relação de arbovirose, que são doenças transmitidas por mosquitos. Juliano lembra que é importante tomar alguns cuidados, estar sempre monitorando a casa, cuidar do quintal e eliminar tudo aquilo que possa armazenar água. A gente pede para a população para que cuide muito a questão de cada propriedade sua, ou responsável pela propriedade, ou o proprietário mesmo, para que faça, realize a vistoria na sua residência uma vez por semana no mínimo, tirar ali uns 15, 20 minutos do seu dia, talvez no final de semana tenha mais tempo, para estar realizando essa vistoria. O que ele vai procurar na residência? Qualquer tipo de criadouro, qualquer lugar onde tenha água, acumule água. Então são calhas, caixa d'água, são ralos de banheiro que não são utilizados, vasos que não são utilizados. A limpeza do pátio é muito importante, porque a gente já encontrou larva até em copinho de café jogado em determinado local. Outro detalhe, reservatórios de reaproveitamento de água. Existem muitas coletas de água no município, cisterna, baldes, caixa d'água, vários tipos de coleta de água da chuva. Essas coletas podem ser feitas, mas de uma maneira adequada. Esses recipientes deverão ser fechados com tela, com uma borracha ou uma corda muito bem apertada em volta, e após a coleta, colocar uma tampa em cima. Então a importância desse coletar água é muito grande, mas também a importância de cuidar da saúde nossa e do próximo também é muito importante. O coordenador do controle de endemias explicou que neste ano a equipe não está realizando mutirão de limpeza para a coleta de entulhos. Famílias que possuem o cadastro único que é feito na Ação Social ou no CRAS podem solicitar ao município um BRUC. O telefone para informação para quem tem esse direito é o 46-9112-8668.